Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Entra no caminho do sol E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As alas vão beijar a boca Aproveita a noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As guerreiras vão beijar a boca Aproveita a noite e fica louca Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha a fogueira, acho que morrer Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Pula a fogueira, ia, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia, ia É a hora da despedida Vamos e cavaleiros E despedir